Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu queria mostrar pra vocês uma parada que é muito mão na roda, muito assim, bem pensado, é uma parada genial e tá atrás de mim. Isso aqui é uma tela verde da Elgato. É um modelo que tem 1,50m de largura, tudo que eu tenho que fazer é abrir. Então, tem aqui as travinhas. Eu abro, ele tem essa alcinha, vou puxando, vou puxando, vou puxando. Quando chega na hora certa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que travar dos dois lados, é isso? Não, eu solto. Então, velho, olha que aparelho mais versátil. Ele é um aparelho leve, eu vou botar aqui na tela o peso dele. E muito versátil. E o melhor de tudo, você foi lá, fez sua gravação e tudo mais, terminou de gravar. E agora, como é que é o processo pra desmontar isso daqui? É um pouquinho mais complicado do que a montagem, né? Eu vou puxar pra baixo. E é isso. Travei. Velho, fantástico. Então, eu vou deixar aqui na descrição alguns links pra que você possa ver o preço, né? Ver se tá de acordo aí com o seu orçamento. Mas eu recomendo muito. Você nunca mais vai ter aquelas ranhuras, aquelas dobras que a gente tem nos panos verdes que a gente faz. Você nunca mais vai ter problema de ficar... Ergue de um lado o negócio, ergue o negócio de outro, aí bota o pano, estica um pano. Aquele é um saco. Quem trabalha com croma sabe. Isso aqui é uma mão na roupa. Tá aqui o croma da Elgato. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aqui embaixo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho